O megalodonte ficou famoso por ser um grande tubarão pré-histórico, o maior de todos. Mas você sabia que ele não conviveu com os dinossauros? Como? Sim, ele data de 2,6 milhões de anos, enquanto que os últimos dinossauros viveram há 65 milhões de anos. É, então não teria como colocar um megalodonte no mesmo saque zoado. Mas nem tudo está perdido. Na era dos dinossauros existiram vários tubarões, como o Cretoxirina, que era um tubarão um pouco menor que o megalodonte, mas ainda assim, bem grande. Gostou de saber disso? Então se inscreva para aprender a se divertir com o mesmo saque zoado.